Fala galera, como é que vocês estão? Papainha aqui do ex-golf tango alfa, hoje nós vamos separar aqui as pilhas de QSL por países, todos esses QSL, alguns são pessoais, nesse caso esses dois aqui e esse aqui, os outros são de ativações do Cabriuva DX, ilhas e eventos, Nossa Senhora Aparecida, Ia das Couve, Zumbi dos Palmares, Oktoberfest, Copa do Mundo da Rússia, 14 bis, então vamos lá, agora para mandar para Labre, o que eu vou fazer? Eu vou separar por entidade, então por exemplo, eu vou pegar a pilha Estados Unidos, China, Brasil, eu vou separando para enviar para Labre, colocando sempre o elastiquinho, vou mostrar para vocês como é que é, uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Aí galera, já separei alguns aqui, de duas pilhas, a pilha é de PY2 GTA e Papá Serra 3, meia Oscar Quilotango, Papá Serra 36, Oktoberfest 2019, ou saudade hein? Ativação do Cabriuva e da Ubro, então já separei aqui, essa pilha aqui é a pilha da Alemanha, eu vou fazendo por países né, por entidades, tá? Separo aqui depois o elastiquinho, para colocar dentro da caixinha e enviar para Labre, ok? Vamos ver como é que vai ficar as pilhas agora, olha aí, já Estados Unidos tem bastante, as maiores sempre são, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Brasil, pessoal que usa o Burô, né? Bastante, aí a Holanda, Itália, né? Sempre tem bastante, Espanha, são sempre os vencedores, os maiores emissários, né? Vamos colocar assim, emitidores de cartão de QSL via Burô. Vamos lá, vamos preencher outras pilhas. Parei aqui hein? Olha aí o erro, eu não coloquei a estação hein? Mas eu tenho os dados aqui ó, 7 de 11 de 2017 e aqui tá a pilha. Ou eu posso ligar o computador né? Procurar lá no banco de dados, mas não vou fazer isso agora. Já que a caca tá feita, eu vou procurar aqui, nessa pequena pilha. A minha sorte, eu não tive que procurar durante muito tempo, levou só umas 2 horas. Aí tá aqui ó, foi esse camarada aqui né? Vou conferir aí, 7 de 11 de 2017, 21h30. É isso aí, frequência 14 MHz. Itália Tango 9, Golf, Quebec Bravo. Vamos lá, vamos preencher agora aqui. Trouxe a canetinha e vamos lá. É como eu falei hein? Alemanha, depois vocês deixem no comentário aí, a Alemanha sempre ganha né? Alemanha e Brasil, 7 a 1, 7 a 1, olha aí. Aliás, a Alemanha acabou de ser eliminada aí né? Parece da Olimpíada. A pilha da Alemanha já tá bem gordinha hein? Mas não tá perdendo muito pra Itália não. Ok? Os brasileiros estão logo ali hein? Ó. Vamos ver quem vai ganhar. Os americanos também estão hein? Aí galera, pronto. Terminei hein? Rapidinho. Olha aí ó, os japoneses bateram pesado. Os italianos. Os brasileiros. Bem pouquinho no Brasil. Brasil. Espanha. Estados Unidos. E Alemanha. A Alemanha é a vencedora. Olha esse cartão legal aqui de uma rádio escuta hein? Então tá aí ó. Esses caras ganharam. Quem ficou por último aqui? Vamos ver quem ficou por último. Peru. E Lima Azulo. Bulgário hein? Um cartão. Dessa leva né? Todo mês tem uma pequena leva. Que a gente pede lá pelo Burô. Da Labre. São Paulo. E que vale a pena né? Porque cada cartão desse aí é uma paulada via correio né? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê aquele likezinho como todo mundo pede né? E compartilhe com os amigos. Um abraço. Payson 2. Bofitango Alpha. Um abraço. Um abraço.